Pessoal, olha que boa notícia, foi privatizada a Eletrobras, finalmente, hein, quem diria? Essa notícia foi sugerida por Luol, Peter, o Thor Gordo e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, essa novela da privatização da Eletrobras já vem acontecendo há um bocado de tempo, a gente tem falado sobre isso, começou lá no governo Temer, mas no governo Temer muito pouca coisa andou, rapidamente estourou aquele caso lá do Joesley, daí o Temer não conseguia fazer mais nada no governo dele, mas Bolsonaro, quando chegou ao poder, retomou essa linha e andou com esse negócio e finalmente agora, não foi fácil não, tá gente? É aquilo que eu falei pra vocês, o STF declaradamente sabotou as privatizações do governo Bolsonaro, aquela ideia lá em 2019 ainda, quando votaram que, ah, pra vender alguma estatal tem que passar pelo Congresso, isso foi nada mais, nada menos que sabotagem, só um dos muitos, das muitas sabotagens que o STF fez com o governo nesse ano, mas apesar disso, o governo conseguiu superar, conseguiu passar a venda da Eletrobras no Congresso. Não foi fácil, né? A gente falou sobre isso, essa venda da Eletrobras é a ideal? Não, não é a ideal, tá longe da ideal. Colocaram um monte de penduricalhos dentro da lei que privatiza a Eletrobras. Eu mostrei pra vocês aqui que eles botaram até um item enorme, com um texto de quase meia página, incluindo um monte de coisa e coisa e tal, porque você sabe que quando o presidente faz o veto, ele só pode vetar um item, ele não pode vetar um pedaço de um item, né? Senão, por exemplo, o presidente poderia vetar uma palavra não numa frase e mudando totalmente o entendimento do legislador sobre aquela frase. Então, ele só pode vetar um item inteiro, não pode vetar pedaço de um item. Então, sabendo disso, eles colocaram um monte de coisa na lei lá e coisa e tal, coisa do Congresso, mas é aquele negócio que eu falei na época, você só consegue agora privatizar se for assim, com o STF exigindo que passe pelo Congresso. O Congresso tem um monte de deputado que tem amigos lá na Eletrobras, encastelado lá num cargo honorífico, ganhando fortunas e sem fazer porra nenhuma. É lógico que essa peixada chorou lá pros deputados, os deputados deram um jeito de incluir um monte de coisa, ah, que não pode demitir, que tem que fazer um monte de coisa, que tem que transferir pessoal e não sei o que lá. Não foi a ideal, eu não tenho dúvida nenhuma que não foi a ideal a privatização da Eletrobras, mas foi a possível. E nessas alturas do campeonato é o que eu falo, no final das contas, você privatizar a Eletrobras é sempre bom. Sim, eu sei, eu concordo, o ideal é quebrar ela, ter uma distribuição maior, aumentar o número de concorrentes no mercado, é você realmente ter uma privatização que não tenha condições nenhuma. nesse caso ainda teve um monte de condições, o governo ainda ficou com o voto de ouro no conselho, tem umas coisas assim que eles colocaram nessa lei de privatização, não é a ideal, mas é o que eu falo, se você ficar querendo o ideal, você não vai sair do lugar. Você tem que ir pelo que dá, o que é melhor pra você no próximo passo, e preferencialmente em algum momento do futuro chegar lá no ideal. Então, eu acho que foi um ganho, e melhor do que o esperado, a privatização aconteceu por 33 bilhões de reais. Ah, mas quem é que comprou aqui? Não, não se sabe, a venda em si será no dia 13 de junho, também conhecido como depois de amanhã, segunda-feira agora. Mas o valor da ação já está definido neste valor, esse vai ser o IPO, vamos dizer assim, a oferta de ações que eles vão fazer não é IPO porque não é a inicial, IPO é a Initial Public Offering. Aqui não é a oferta de ações iniciais, é um lote de ações adicionais, vai ser oferecido a este preço no mercado na segunda-feira, e todo mundo imagina que vai ter muita procura por isso. O governo ganhou 33 bilhões, o que é mais do que ele esperava, ele esperava 25 bilhões, vai ganhar 33 bilhões, isso é bom, teve que se vender por mais do que estava esperando, mas, no final das contas, isso é o que menos importa, porque o mais importante da privatização da Eletrobras é você botar uma diretoria totalmente independente da política. Quem vai eleger os próximos diretores, os próximos presidentes da Eletrobras vai ser o Conselho de Acionistas, e que até tem alguns votos do governo, o governo continua tendo uma cadeira lá, mas a maioria agora é não-governo, é pessoas fora do governo, então a maioria agora de pessoas que vai eleger o presidente da Eletrobras é profissional, vai querer alguém profissional, vai querer fazer uma administração profissional. Isso vai ter que tipo de vantagem? Primeiro, vai ter vantagem da empresa conseguir ser melhor administrada, sem toda influência política, o presidente vai estar lá para gerenciar a empresa, para ter lucro, não vai ter que fazer favor para político, esse tipo de coisa. E, segundo, que você vai ter também a possibilidade de responsabilização, responsabilização nesse caso. Fica muito mais fácil responsabilizar a empresa caso ela faça alguma merda, caso ela tenha algum problema. Então, só isso. Já é vantagem para a privatização. É ótimo. Mesmo que o governo não ganhe assinada, zero reais para o governo, dar dinheiro para o governo é uma coisa ruim, gente. Não se deve dar dinheiro para o governo. O governo é uma entidade opressora, oprime a população. Então, quanto menos dinheiro que o governo tiver, melhor. Então, não faz diferença por quanto vendeu. O pessoal fica falando aí, ah, não, por quê? Ah, e vendeu barato, não sei o que lá. É lorota. Vendeu barato porque o sindicato estimou que o valor de não sei o que lá era muito maior. Pô, para com isso. Não tem lógica nenhuma. Mercado é mercado. Só tem valor quando vende. Se vendeu, portanto, é porque o valor era esse mesmo. Não tem esse papo, não. Até hoje, o pessoal chia da privatização da Vale, dizendo não porque a Vale valia não sei quantos trilhões de reais e coisa e tal, se esquecendo que a Vale tinha uma dívida monstruosa também e tinha ativos altamente questionáveis se realmente eram válidos ou não. No final das contas, o valor que foi vendido à Vale foi bastante justo. Era aquilo mesmo. E a prova disso é isso. Valor é quando você bota no mercado, alguém vem e compra. Enquanto você botando o preço da coisa, isso é preço. Valor mesmo, você só decide no mercado quando alguém vai lá e compra aquela coisa. Essa estrutura profissional também vai ter mais capacidade de captar investimentos, de obter recursos no mercado privado. Então, a gente pode esperar uma boa melhora nessa área elétrica no Brasil nos próximos anos. Não é alguma coisa imediata, tá, gente? Muita gente acha que vai subir, que vai cair. Na verdade, imediatamente não faz diferença. Não deve mudar nada. Mas, certamente, a longo prazo, a coisa deve melhorar. Então, parabéns ao Bolsonaro. A gente tem que reconhecer é uma coisa difícil privatizar. Conseguiu privatizar a Eletrobras? Parabéns ao Paulo Guedes. Parabéns ao Bolsonaro por essa iniciativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.